Ainda não paguei por todos os meus pecados. O que é um Índio? Eu estou bem. Sim, não posso decepcionar a Lídia. Devo a ela a minha vida. Não importam os desafios do caminho. As pessoas sempre se recuperam, né? O que é que você disse? O que é que você disse? Ouviu certo. Todos estão prontos para pagar pelos pecados que cometeram. É verdade. Então, eu vou mostrar o que é o seu inimigo. Eu só estou me aquecendo. O que é que você disse? Minha determinação já está mais que comprovada. Ainda precisamos de mais aliados, se quisermos vencer. É verdade. Mas, antes disso, eu gostaria de conhecer uma pessoa. A Câmara da Operação da Lídia. A Câmara da Lídia. A Câmara da Lídia. A Câmara da Lídia. É muito tempo, né? A Câmara da Lídia. A última vez que conversamos, você me falou da morte do meu mestre. A A Câmara da Lídia. O que aconteceu foi o resultado das minhas escolhas, não foi culpa sua. Não importa os desafios do caminho, as pessoas sempre se recuperam, estas são as palavras da pessoa que mudou minha vida. Você pode lutar também, Jim. Vamos lutar pelo futuro, como amigos. Dobra robota, Eddie. Dostam-se do base Mishima Zaibatsu, na América Południowej. Celem negociacji z Tekken Force. Nem obrigado, Lydia. Você sabe mesmo, como deixar seus homens de mão abanando. Você pode lutar assim? Eddie desligou. O que? Droga. Eu vou pra lá agora mesmo. O que? 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 A.P., Edie? Acho que isso resolve a situação. Sejamos inimigos. Hora de fazer valer a pena. Os ventos da vitória estão a nosso favor. Esse é o seu último jogo! Hora de fazer valer a pena. Acabou, Nina. Achei que seu lembro era fazer apenas o que te pagam pra fazer. Você conhece muito bem. Olha, eu tenho os dados que precisava. Não precisa levar isso mais longe. Até mais. Pessoal, atenção. Os crimes que cometemos jamais vão desaparecer. Mas não importam os desafios do caminho. As pessoas sempre se recuperam. Espero que todos me acompanhem nessa jornada. Para ajudar aqueles que precisam. O que? Eles irão se autodestruir. Comigo aqui não! Comigo! Comigo! Tem uma lua! Tem uma lua! Nogun! Eu protegerei todos vocês! Adia que situação. Consegui formar uma aliança com a Força Tekken da América do Sul, mas uma coisa me chamou a atenção no banco de dados de lá. Acho que você já sabe, Nidia, sobre os Munges Tekken eliminando os restos da Mishima Zaibatsu. Nosso povo, nosso honor, nossa oiçezna e nosso mundo. Niesprawiedliwa władza miesza z błotem wszystko, co mi drogie. Nidia, você pode terminar o seu poder. Nidia, você pode virar um oiçez. Você pode virar um barulhão. A dor da liga é uma dor que tu다. Você pode virar um barulho e um barulho. Você pode virar um barulhão em sua aliança. Você pode virar um barulhão em sua aliança. Ainda não se pode manter o poder do Kazu e Mishimi. Lidia, naquele dia em que estava pronto para morrer, suas palavras me salvaram. Não importa quais as dificuldades estão em frente, eles podem sempre se levantar. Isso também é por nossos camaradas da Força Tekken. É por isso que não podemos desistir. Obrigado, Eddy. Obrigado a todos vocês. Nós chegamos ao ponto de encontro com o objetivo. Obrigado. Obrigado, Eddy. Obrigado, Eddy. Nós conseguimos guardar o Jor przed maior quantidade de ofiar. Diga-me, quem você é e o que você quer? Obrigado, Eddy. Seguimos na carta do Mishimi. Obrigado, Eddy. Agora, eu comprei um... O quê é? Não precisa dizer que você... Não precisa saber mais... O que é isso? Eles também estão aqui. É bem legal. Vamos mostrar o seu poder. O que é isso? O que é isso? Não! Co que é isso? O que é isso? Aplausos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Czyli moje zadanie to skontaktować się z nimi i odkryć ich tożsamość A CIDADE NO BRASIL 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 O nome do meu pai, do meu país e do meu honor O nome do meu pai, do meu pai, do meu pai O nome do meu pai, do meu pai O nome do meu pai O nome do meu pai O nome do meu pai O 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 meu pai A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?